Esta série de vídeos e podcasts da Sosserge tem o apoio institucional da Bayer. Série de vídeos e podcasts da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro sobre a pandemia de Covid-19. Olá, colegas cardiologistas. Estamos aqui num momento bastante importante e que frente a uma situação de desafio que é a pandemia do coronavírus, nós vamos fazer um bate-papo num aspecto muito relevante que é o aspecto da espiritualidade. Espiritualidade e saúde. E vamos procurar trazer os conceitos que têm norteado os grupos de estudo pertencentes à Sosserge e à própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. Meu nome é Roberto Porcardi e eu sou professor associado de Cardiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, presidente do departamento e do grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular. Nessa oportunidade nós teremos a companhia do professor Ricardo Bedirian. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, sou Ricardo Bedirian, atualmente secretário do DENCA, departamento de espiritualidade e medicina cardiovascular da Sosserge. Também sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente na coordenação de graduação e professor também da Universidade de Estácio de Sá. Roberto, nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante nesses tempos de pandemia por Covid e vamos falar sobre espiritualidade. Mas acho que seria importante a gente definir, afinal, do que estamos falando quando falamos de espiritualidade. Muito importante, Ricardo, porque a própria definição de espiritualidade ela é uma definição ampla e que frequentemente nós vimos observando nesses anos todos de desenvolvimento desse trabalho na sociedade a superposição das definições de religião, religiosidade e espiritualidade. Então nós entendemos religião como um conjunto de dogmas, de crenças de uma determinada vertente. Religiosidade, enquanto o indivíduo segue, está aderido a esses conceitos. E, finalmente, a espiritualidade é um conceito mais abrangente. Pode ser expresso por crenças, por religiões, mas, às vezes, apenas por valores morais. Mas o importante na definição e no entendimento de espiritualidade é o aspecto da conexão de cada um de nós com os seus valores, com a sua transcendência. Para alguns é uma relação de si próprio, para outros com a natureza, com os valores que nos cercam. Para a maioria das pessoas, o aspecto transcendental de um conjunto de valores, mas muito ligado também a um aspecto de universalidade, é muito importante. Não necessariamente é importante a presença da religiosidade na espiritualidade. Para alguns são esses valores completamente dissociados de uma religião. Portanto, o indivíduo pode ter uma religiosidade elevadíssima, mas, talvez, aquela religiosidade de uma prática externa, exterior, enquanto que o indivíduo com espiritualidade, habitualmente, ele tem esses valores de conexão com o próximo em uma intensidade mais plena, mais amplo. E é importante porque não é fácil medirmos isso. Nós não temos bons parâmetros. Nós não temos parâmetros que, por exemplo, permitam nós aferirmos apenas a espiritualidade. Então, falamos muito em espiritualidade e religiosidade, mas entendemos esse binômio como muito diretamente envolvido nos processos de saúde, de adoecimento e de cura. E como nós estamos num momento de doença global, não diria universal, mas global, é importante que a gente possa alcançar, possamos entender as diversas formas que uma espiritualidade mais elevada possam interferir no organismo de nós. Como é que você vê isso, Ricardo? Você acha que o indivíduo com espiritualidade maior, o organismo dele é diferente? Reage de uma forma diferente? Qual é a sua visão? Bom, o organismo, ele reage à ação de nossa mente. A gente cada vez mais sabe que há uma interconexão entre sistema neural, sistema endócrino, imunológico, que a gente tem toda uma regulação autonômica do coração, já que estamos falando de espiritualidade, medicina cardiovascular, e a gente tem alguns estudos mostrando a influência da espiritualidade, até mesmo sobre regulação autonômica do coração. E podemos até postular que exista alguma influência mesmo da prática da espiritualidade, da forma como a pessoa lida com a sua espiritualidade sobre saúde. Mas, mais do que isso, eu diria que, nesses tempos que a gente vive essa questão da pandemia, da Covid, a gente tem que transcender a forma como a qual a gente lida com essas questões no trato com o paciente, como você mesmo já colocou. Muitos confundem espiritualidade com religiosidade e restringem sua abordagem do paciente a uma abordagem meramente de perguntar qual a sua religião e, no máximo, perguntam se mantém uma frequência assídua a um culto religioso. E quando a gente se aprofunda nos estudos de espiritualidade e saúde, a gente vê que isso não é o suficiente para a gente ver o quanto esse paciente tem de espiritualidade e o quanto isso pode, efetivamente, interferir com as suas questões de saúde e doença. Então, eu acho que, mais do que nunca, agora, a gente tem que incorporar na nossa prática, na nossa anamnese, questões mais amplas sobre a espiritualidade numa anamnese. Não só se tem ou não uma religião, se frequenta um culto religioso ou não, se tem alguma necessidade de contato com o sacerdote, mas perguntar também, né, de onde esse indivíduo tira a sua energia, suas fontes de refazimento, quais são os seus valores, propósito, o que lhe dá um senso de admiração em relação ao todo, à natureza. São questões mais amplas que a gente, geralmente, não fala. Óbvio que, num contexto de emergência, a gente não vai ficar aprofundando todas essas questões, a gente vai tentar direcionar. Mas é fundamental que a gente vá se habituando a falar dessas questões com os pacientes. Ainda mais nesse momento que a gente vê que as pessoas estão privadas de muitas atividades sociais, que, muitas vezes, visdão, bem-estar, um refazimento, um senso de pertencimento ao grupo, a gente poder, através dessas questões, identificar elementos nos quais os pacientes possam recuperar suas energias mentais, encontrar paz, tranquilidade, encontrar um sentido, um propósito em meio a esse caos aparente, é muito importante. E aí eu te pergunto, você acha que, além dos pacientes, é importante avaliar isso nos profissionais? Você acha que poderia ajudar os profissionais de saúde a enfrentar essa questão atual da pandemia? O sofrimento pode estar se apresentando de formas diferentes, intensidades diferentes. Mas acho que nós poderíamos dizer que ele está sendo, pelo menos, bastante intenso para todos, para os pacientes e para os profissionais. Acho que você destacou muito bem o aspecto dos pacientes. é importante enfatizarmos, e quero reforçar o que você falou, a religião, ou a ausência de religião, faz parte da identificação do indivíduo, mas não é a sua identidade. Quando nós estamos com um caso isolado, um paciente no consultório que tem um histórico de doença grave na família, ao próximo dele, nós perguntamos, mas como você enfrentou essa doença grave? onde você busca essas forças? É uma maneira da gente entender onde ele pode ter na espiritualidade, por vezes, um mecanismo de refazimento. E agora, o que é coletivo? Onde todos nós podemos buscar esse recurso a mais? É difícil o aspecto da ambiência, das práticas religiosas, muito restrito. as pessoas que têm o hábito de frequentar um determinado culto, têm a sua prática, nesse momento, estão completamente cerceados. Por vezes, só esse cerceamento já é uma razão para um grande sofrimento. E, certamente, acaba, por vezes, distanciando as pessoas de uma busca mais ativa desse fortalecimento. E os profissionais de saúde também nós temos a prática, como a maioria dos colegas, ainda, talvez pudéssemos dividir em duas categorias. Os que estão em casa, de mãos atadas, porque não podem atender os seus pacientes, e os que estão nas instituições hospitalares, sem mãos suficientes para atender todos os pacientes. A pressão é muito grande, nós observamos o adoecimento, e ainda nessa fase, o adoecimento progressivo dos profissionais de saúde. Então, isso tem gerado uma ansiedade muito grande, porque são pessoas muito próximas que estão se afastando do trabalho, felizmente, a maioria voltando, mas sempre com um sofrimento em elaboração. Então, os profissionais de saúde, também, nós precisamos, de alguma forma, buscaram um fortalecimento. E isso é interessante. Eu não sei quanto nós conseguimos trazer para uma prática de uma situação de guerra, uma situação dessa pandemia, mas há um conceito muito interessante da professora Cristina Kuchowski, que ela fala sobre o valor da prática, em especial com pacientes graves, da prática com compaixão, e da prática com compaixão e espiritualidade. Todos os profissionais têm, na área da saúde, um envolvimento de doação, de dedicação, de compaixão muito grande. Entretanto, se, além dessa doação, houver também um fortalecimento da sua espiritualidade, um entendimento da espiritualidade do paciente, esse resultado é muito maior. e essa autora menciona que isso reduz o burnout da equipe. Então, é necessário buscarmos mais forças, é necessário entendermos, eu seria, talvez, um pouco simplista e generalista, dizendo assim, todos os profissionais de saúde estão em alta carga de sofrimento. E é importante conversarmos sobre isso. Citaria um exemplo muito recente, das unidades de terapia intensiva em que a gente trabalha, e que conversando com a equipe, parte da equipe de enfermagem diz que ao chegar no seu local de trabalho, elas se reuniram para fazer uma oração. Essa não é a prática habitual. Então, veja como o próprio grupo criou uma maneira de se aproximar, de se solidarizar através de uma prática que tem um cunho religioso e espiritual. Mas, mais importante, é nós falarmos, é eu ter um entendimento maior por que você está sofrendo. Eu posso estar sofrendo porque estou trabalhando, mas ter a privação dos entes queridos. Você pode estar sofrendo porque está vendo o cenário mais adverso. Então, trocarmos essas experiências, ela é fundamental. Trocarmos o entendimento para que todos nos percebamos envolvidos numa mesma empreitada, usando o conhecimento de todos, a participação de todos para ter uma capacidade de enfrentamento um pouco maior. E, outro aspecto importante, eu gostaria, assim, de ouvir a sua opinião porque para nossos pacientes, a maioria deles, seus familiares, muitos profissionais de saúde, surgiu um tempo que a gente não sabia que ele existia. Um tempo vago. Nesses momentos, é interessante, eu acho que a maioria dos colegas tem percebido isso. A gente não sabe mais que dia do mês ou da semana é. Nós estamos nos tornando quase atemporais, mas com um tempo talvez ocioso muito grande. será que a gente poderia repensar a maneira de ocupar esse tempo de forma a nos fortalecermos? O nosso refazimento. O colega faz atividade física intensa. Ele está com dificuldade para sair e correr por alguns minutos. O colega faz uma leitura. O outro se sente muito confortável com um programa mais ameno. Você acha que é possível modificarmos a ambiência domiciliar e isso nos trazer uma forma também de reequilíbrio? Porque é bastante interessante. Antes de passar essa pergunta para você, nós vemos nos estudos tradicionais quanto do perfil psicológico, quanto dos valores morais. Então, temos visto muito o aspecto da religiosidade maior dos indivíduos com tendência ao perdão, com tendência à resiliência, com menos hostilidade, que eles adoecem menos e se recuperam mais rapidamente. Temos discutido o valor de treinamento nesses valores, nesses tipos de personalidade, o valor de ser otimista. Mas como sermos otimistas a curto prazo para podermos enfrentar? Então, como ocupar esse tempo de uma maneira de uma construção mais positiva? O que dá para fazermos com esse tempo que, entre aspas, sobrou? E essa é uma reflexão profunda. Não podemos sair dessa crise da mesma maneira que entramos. E é uma modificação íntima de cada um de nós e do coletivo. É um grande desafio. A gente está sendo convocado a se reinventar. E a questão de sair da crise, a gente tem ouvido algumas pessoas repetirem uma frase que eu não vou saber se está a autoria de que não dá para a gente almejar voltar ao normal porque o normal não estava bom. Então, acho que a gente está realmente precisando se reinventar. E você falou várias coisas importantes e eu queria começar falando da resiliência. Algumas pessoas estão conseguindo reunir essas forças interiores para ter uma resiliência ante essa questão desafiadora que é a pandemia. Outras, nem tanto. Existem caminhos para você desenvolver a resiliência que não é somente conjunto de crenças, tem a ver com suporte social, tem a ver com comunicação clara, expressão clara dos seus sentimentos. então, eu acho que tem condições de se dar suporte a isso para que as pessoas reajam. A gente vai ter que ocupar melhor o nosso tempo. A gente vai ter que ocupar fazendo coisas que a gente não fazia antes. Por exemplo, ter momentos de reflexão e transpecção. Nós vivíamos uma vida muito acelerada por conta da imposição do dia a dia, da tecnologia e agora, de repente, a gente teve que interromper bruscamente nossas rotinas. A gente vai ter esses momentos de introspecção para reunir forças internas, para reunir recursos e até mesmo colocar em ordem ideias que possam nos ajudar a atravessar o momento desafiador. O exemplo que você deu da equipe de enfermagem é muito interessante. Não necessariamente a gente precisa estimular as pessoas a fazerem orações em conjunto. Tem pessoas que não creem absolutamente em orações. Aquele grupo se identificou dessa forma. Mas eu acho que mais do que nunca em equipes de trabalho, eu acho que tem que ter um momento de união, de parar, vamos refletir, vamos ter uma comunicação clara, uma expressão clara dos nossos sentimentos e eu acho que mais do que nunca está sendo exigido das lideranças essa voz de direcionamento, de pacificação. Você deu um exemplo comparando a uma guerra. Nós vemos pessoas adoecendo em nossas equipes. É difícil. Nos traz bastante sofrimento. Óbvio que a gente vai ter compaixão, mas aliando, como você disse, compaixão e espiritualidade, eu acho que a gente tem que colocar algo que a espiritualidade nos traz o tempo inteiro, que é a questão do propósito. Nós, mais do que nunca, profissionais de saúde, estamos sendo convocados ao propósito maior, que é agir em prol da comunidade no enfrentamento dessa questão. Então, acho que temos que nos unir. E pessoas nas equipes estão adoecendo pela COVID-19, mas pessoas também estão adoecendo por sofrimento psíquico. Então, temos que estar nos amparando uns aos outros. As pessoas estão privadas de refazimento em comunidades religiosas, porque os ambientes religiosos não estão podendo ser frequentados. A gente vai ter que fazer esse papel de amparo uns aos outros. E também em relação aos pacientes. E temos que, cientes dessas questões, também dar ideias aos pacientes e aos colegas de onde encontrar essas fontes. Temos tido comunidades fazendo transmissões online, fazendo grupos de conversa através de videoconferências. Temos fontes para nos alimentar, para nos recuperar, para encontrar um dos pilares da resiliência, que é essa questão do conjunto de crenças e da comunidade de suporte social. Eu acho que é muito por aí que a gente vai sair disso. E a gente tem na nossa página no Benca e no Genca também da SBC várias referências de onde os profissionais de saúde e até mesmo a população podem buscar informações para aprofundar isso. nós já vínhamos observando com muita preocupação o adoecimento mental psicológico, as taxas de suicídio aumentando como um movimento ou como talvez um adoecimento da própria sociedade e este é um momento em que a gente tem que estar muito atento. a gente percebe também essa preocupação em determinados cenários, então a vigilância observar sejam os colegas mais próximos mais pacientes e familiares estar atento a mudanças comportamentais. Infelizmente a gente tem tido relato de atentados contra a vida que muito provavelmente tem a ver com o isolamento social, com o medo, o medo do que se apresenta, o medo travestido de um sentimento não individual, mas coletivo e é exatamente através de uma ressignificação e o professor Bedirian comenta o aspecto do propósito de vida e isso faz muita diferença. A forma de vencer esse desafio é saber de que nós estamos aqui para essa jornada de superação. O enfrentamento nesse momento é coletivo, ele é compartilhado, ele tem que ser sublimado em valores, eventualmente o indivíduo não tem nenhuma prática religiosa, mas a sua introspecção, a meditação, a reflexão são ferramentas que certamente nos auxiliarão e nos darão o discernimento, nos organizarão os nossos comportamentos para que possamos todos juntos vencer mais uma vez um desafio tão grande como essa pandemia. Meu nome é Roberto Sporcati, junto com o professor Ricardo Bedirian, queremos agradecer muito a participação de todos os juntos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.